Pra te adorar, ó rei dos reis Foi que eu nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Mais uma vez, ergue as suas mãos essa noite E louve comigo Pra te adorar, ó rei dos reis Foi que eu nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde foi o amor Com bastante alegria Meu prazer é J.S.F.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A. Meu espírito Em verdade Diga nós te adoramos Te adoramos Nós te adoramos Te adoramos Em espírito Em verdade Em verdade Te adoramos Te adoramos Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso Viver Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso Viver Pra te adorar Oh Rei Dos reis Foi que eu nasci Oh Rei Jesus Meu prazer é Te lutar Meu prazer é Estar Nos ácidos Do Senhor Meu prazer é Viver Na casa de Deus Onde flui o amor Amor Em espírito Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Ele é rei dos reis Ele é rei dos reis Rei dos reis E Senhor Senhor Te entregamos Nosso Viver Pra te adoramos O rei dos reis O rei dos reis Porque eu nasci O rei Jesus Meu prazer É te lutar Meu prazer Meu prazer É estar Nos ácidos Do Senhor Meu prazer É viver Na casa De Deus A igreja As palmas Diga O rei dos reis O rei dos reis Foi que eu nasci O rei dos reis O rei dos reis O rei dos reis O rei dos reis Diga para o Senhor Nos ácidos Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui o amor pra te adorar, oh rei dos reis. Foi que eu nasci, oh rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui o amor, oh rei dos reis. Aleluia, aleluia, aleluia. Que você possa declarar ao Senhor nesta noite, que o seu maior prazer é dizer do seu santo nome, que o seu maior prazer é espalhar as boas novas de Jesus, que o seu maior prazer é dizer sobre os seus feitos, aleluia. Seu brilho é santo a tudo que existe entre o céu e entre a terra. A criação aplaude e reconhece todos os feitos de tuas mãos. Sua beleza e seu esplendor, nos faz cantar em todo o tempo. Sua graça e sua misericórdia, é desde agora e para sempre. Sua graça e sua misericórdia, é desde agora e para sempre. Sua graça e sua misericórdia, é desde agora e para sempre. Sua graça e sua misericórdia, é desde agora e para sempre. Sua graça e sua misericórdia, é desde agora e para sempre. Amém. 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 Se você pode, louve comigo nessa noite e diga És bem-vindo, Senhor Santo Espírito é bem-vindo Chame por Ele É o desejo do nosso coração Sermos circundados com a glória, Senhor 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 Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Com a presença Eu provei em mim O mais doce amor Que lhe aperta o meu ser E a vergonha desfaz Com a presença Com a presença Com a presença, Deus És bem-vindo neste lugar Espírito Santo de Deus Santo Espírito é bem-vindo aqui Vem Inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Sermos inundado com a glória, Senhor Senhor Santo Espírito é bem-vindo Santo Espírito é bem-vindo És bem-vindo nessa noite Espírito Santo de Deus Inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Meu coração Sermos inundados Com Tua glória Senhor Vamos provar o qual real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade Vamos provar O qual real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade Senhor Santo Espírito És bem-vindo Aqui É inundar Encher Este lugar É um desejo O meu coração Sermos inundados Com a glória Senhor Queremos ser O nosso alicerce é Estamos alicerçados Estamos aqui Deus Que luz Digno Digno desta canção Só Tu és Senhor Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Digno da minha vida Já Tu és Senhor E o meu coração Só existe um nome 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 que é sobre todos É o Teu Jesus Ponte da salvação Ponte da salvação Só Tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Eu sou Teu Eu sou Teu Santo Santo És incomparável És inigualável Abre os Teus olhos Senhor Mostra Mostra Quem Tu és Me enche O meu coração Tu amor Que faz mudar Tudo Digno do meu coração Digno desta canção Só Tu és Senhor Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor Eu sou Teu Eu sou Teu Nome que é sobre todos É o Teu Jesus Ponte da salvação Só Tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Ou eu sou Teu Eu sou Teu Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Me mostra Quem Tu és Criente O meu coração Tu amor Me faz mudar O mundo Eu vou construir Minha vida em Si Tu és meu fundamento Eu vou confiar Eu vou confiar O Senhor O Senhor é o meu alicerce A base da minha vida É Teu Confio Somente em Ti Não vou ser Não vou ser Foi pra mim Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Eu vivo só Pra te adorar Pra te adorar Eu vivo Eu vivo pra te adorar Somente para te adorar Somente para te adorar Eu vivo 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 Eu vivo